Olá pessoal, meu nome é Romildo Cavalcante, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje na nossa caminhada, nesse tempo de férias que a gente está curtindo aqui em Apiaí, vou passar em alguns locais que a gente tem boas lembranças. No Campo Velho, na antiga casa do meu avô e da minha casa, que eu fui criado, e a gente vai no escritório de advocacia. E aí no caminho a gente vai encontrar o Bar do Zé. Agora eu vou fazer a nossa caminhada matinal, precisamos ter essa rotina, não é, Gerson? Fazer bem pra nós. Nós estamos aqui na Europa, né? Na Europa. Na Europa brasileira. Olá pessoal, mais um vlog aqui. Atrás de mim é o Campo Velho. O Campo Velho é próximo da casa que eu morava, aqui em cima, vou mostrar daqui a pouco. E aqui do lado, que é a delegacia de polícia, né? Tem um fato interessante que aconteceu nessa região, aqui é a cadeia ao fundo. Passou um tornado aqui, eu não lembro que ano. Peço até que você, se ver esse vídeo e for de Apiaí, tiver alguma imagem disso, que você mande pra gente, comente aí no canal. Essa faixa do tornado, mais ou menos, uma faixa de largura de 80 metros, passou por aqui e passou bem sobre a minha casa. Minha casa também foi destruída na época. E depois eu conto mais algumas coisas a respeito de como foi passar nesse dia. Lembro como fosse hoje. As coisas voando, ferro de... A gente tinha um escovão de encerar o chão de madeira. Ele saiu voando e a gente não conseguia fechar a porta. Então foi muito emocionante isso. Então se você tiver alguma imagem dessa época, alguma foto, comenta e manda pra mim aqui. Pra quem é de Apiaí e estudou, antigo Amadeu Mendes, hoje Etec Apiaí. Olha só. E lá ao fundo, o Morro do Ouro. E aqui sobe lá pra Sabesp, quem conhecia, lembra? Família, Jardim Paraíso. E aqui na frente tem o famoso Bar do Zé. Pra quem é de Apiaí e da época da gente, né? Quando a gente era criança, adolescente, vai lembrar quem que esse senhor está do meu lado. Pra quem não conhece, é o famoso Zé. E a gente tinha aqui o Bar do Zé na frente do colégio Amadeu Mendes. E era o Bar do Zé. Hoje é o Supermercado Santa Cruz. Mercado Santa Cruz. Mercado Santa Cruz. É o concorrente dos grandes aqui. Não, 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 não. Então Zé, eu queria... Eu fiz a filmagem aqui do seu estabelecimento. Ficou muito lindo, cresceu demais. E mostra a sua persistência, né? Em tantos anos você se manteve aqui e conseguiu sobreviver. Fiz a minha piaria e soubeu tudo bem, né, velho? Verdade. E outra coisa, quantas histórias marcantes. A gente saía do colégio, vinha aqui, comprava o doce, comprava o pão e ia pra casa. A gente não deixava de ir pra casa sem passar no Bar do Zé. É, queria que você falasse alguma coisa. Eu agradeço. Foi essas palavras. Foi um prazer, prazer. É um prazer. Isso. Amém. Agradecer você também por tudo que você expõe na vida da gente, né? Faz parte da vida. E agradecer por você ser sempre colímpico, né? Eu nunca pergunto grande. Muitas vezes não tem dinheiro pra passar o segundo dia na tava. Então, foi um prazer. É um prazer. Obrigado. Eu vou te abençoe. É um prazerão. Que Deus abençoe a vocês, viu? Tá bom, Zé? Bom, doutora Paula. Tudo bem? Você faz parte do meu canal hoje. Não é legal. Desde hoje. Tá? Você está, depois da imagem do bar do Zé. Vai ser legal. Entra. Vamos. Doutora Paula, com licença. Doutora Paula, com licença. E aí, gente. Foi muito legal poder fazer e estar fazendo esses My Days, passando pela cidade, né? É legal demais. A gente vai olhando as estruturas, as residências, as ruas e a gente vai lembrando das coisas que nós passamos aqui. E foi muito bom poder passar no bar do Zé, relembrar. Ele fez parte de um bom tempo da minha vida quando criança e adolescente, né? E ele ficou feliz também de rever a gente. E a gente passou também no escritório de advocacia. Foi legal. A gente fez alguns takes lá. E a gente vai contando um pouquinho da nossa história, do nosso My Day aqui de férias em Apiaí. Você que é de Apiaí, você que já passou por aqui, dê o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal e comente também para a gente poder ir trocando ideia e fazendo outras filmagens para você matar a saudade. Principalmente se você mora longe daqui e tem dificuldade para poder rever a sua terra natal ou o local que você foi criado e cresceu. Vamos comigo nesses My Days de férias.